Música Indiretamente contribuem com esse trabalho social A BAMUCA é uma instituição sem fins econômicos que no dia 12 de maio de 2016 completou 39 anos de muita história musical com a finalidade de colocar a música como forma de inclusão aprendizagem e perpetuação das tradições das bandas marciais e fofarra denominada Patrimônio Cultural de Canapari a BAMUCA possui trabalho em prol da música e contribuição com as políticas públicas do município vem beneficiando centenas de jovens em fase de aprendizagem BAMUCA, instrumento de transformar pessoas BAMUCA em julgamento BAMUCA! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos a Maldia Bonita. Amém.